Produtores rurais de 23 estados recebem orientações sobre práticas sustentáveis e meios de crédito para financiar lavouras. Tudo por meio do plano de baixa emissão de carbono ABC. Agora é a vez dos agricultores de Alagoas e Sergipe receberem o apoio. Carolina Becker tem os detalhes. Até o final de dezembro deste ano, a meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é instituir o grupo gestor nos estados de Sergipe e Alagoas. Sobre isso, quem vai nos dar mais informações é Caio Rocha. Ele é secretário do Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Mapa. Como atuam os grupos gestores do plano ABC nos estados? Boa noite. Boa noite. Os grupos gestores do plano ABC, eles têm como finalidade organizar, estruturar um cronograma de ação, difundir as práticas e os recursos que o governo federal coloca à disposição dos estados para que os produtores possam recuperar a correção dos seus solos, implantar um programa de consorciação de florestas, lavoura pecuária e florestas e também fazer práticas do plantio direto. Então, desta forma, com recursos subsidiados do governo federal, que são dessas práticas conservacionistas, nós estamos estruturando. 23 comitês gestores já foram estruturados este ano. Está faltando Sergipe e Alagoas, que até o final do ano estarão estruturados e nós faremos, portanto, mais três no mês de janeiro e constituiremos 100% do Estado brasileiro coberto com comitês gestores do programa ABC. Quais são as maiores dificuldades hoje do meio rural e como os grupos gestores podem ajudar? Eu acho que a principal dificuldade que tem no meio rural o programa do ABC é o conhecimento. É de que forma o produtor pode ter o acesso. E é por isso que a organização dos comitês gestores fazem com que se amplie tanto a aplicação desse recurso. Quando o produtor tomou conhecimento que a taxa de juros é 5% ao ano, que o prazo que tem para pagar é 3 anos de carência e que o prazo total do financiamento é 12 anos e que isso vai aumentar a melhoria da qualidade dos seus solos e ampliar a sua renda, ele passa a não ter dúvida. E neste ritmo nós temos certeza que no ano safra de 2012 a 2013, quando ele finda em 30 de junho, nós chegaramos com os 3,3 bilhões que foram previstos para este ano, nós vamos chegar, portanto, a usar todo esse recurso que está disponível para o programa ABC em função do próprio conhecimento que esses comitês gestores estão dando, potencializando essas ações junto com assistência técnica pública, assistência técnica privada, com cooperativas, com órgãos de assistência técnica dos estados, fazendo com que ocorra a ampliação da aplicação do recurso. Obrigada pelas informações, secretário. E para 2013 a previsão é de instalação dos grupos gestores no Acre e no Amapá.